Alexandre, boa noite a todos, nosso também sem-presidente Alexandre, ele é o que eu falava sem-presidente, super educado, boa noite Alexandre. Cassiano, vejo os candidatos à presidência falando em aumentar impostos para os ricos e diminuir para os pobres. Qual a sua opinião? Eu acho que, como tudo que se fala com relação ao tributário, tem várias formas de fazer, várias delas são superfuncionais, eu tenho zero de problema com, e não seria nem aumentar impostos para os ricos, quando você tem o tipo de tributação que a gente tem aqui no Brasil, nos Estados Unidos, você acaba tendo um nível de tributação, agora me fugiu, não é decrescente a palavra, agora me fugiu a palavra, mas você acaba tendo um nível de tributação que por percentual afeta muito mais negativamente nos que têm uma renda mais baixa. Então assim, esse equilíbrio, de cara para mim, já é muito positivo fazer. Você tem um pagamento percentual do que você precisa para viver, muito maior das faixas mais baixas de renda do que você tem da faixa mais alta. Porque quando eu tributo um percentual, quando eu tributo 30%, só número aleatório, só para dar uma ideia, quando eu tributo 30% de uma renda que vai 70% para comida e os outros 30% para aluguel, não é a mesma coisa que tributar 30% de um cara que lava a égua de ganhar dinheiro e que aqueles 30% da renda dele não vão impedir ele de comer, de viver, de fazer nada. Vão impedir que ele continue gerando e acumulando capital. Então assim, não é propriamente regressiva o nome do imposto, vem na cabeça. A gente tem uma tributação regressiva no Brasil, nos Estados Unidos também e por aí vai. Então assim, repensar o sistema tributário, acho uma ótima ideia. Mas como tudo na vida, dado que é feito pelo Legislativo e aquilo ali é basicamente uma sandbox, você consegue ajustar qualquer coisa, botar jabuti, tirar jabuti, você faz o que você quer, a sua própria aventura, aquilo ali, aquilo ali pode sair muito bem feito e aquilo ali pode sair muito, 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 terrivelmente mal feito. Certo? Um exemplo recente é o quê? A privatização da Eletrobras. O projeto, muito bem feito, jogou no Legislativo e o projeto deturpou completamente. A ideia de fazer por aumento de capital, ótimo, eu injeto mais grana na coisa e diluo a União como participadora. Show de bola. Quando eu começo a pegar aquele dinheiro que está entrando, já começa a dar um monte de definição com obra que não faz sentido, como fazer tubulação de gás lá para a casa do Chapéu, porque um coleguinha meu tem termo elétrico lá. Por favor, por favor. Vai jogar para lá e para jogar a energia de volta. Deus do céu, sério. Pô, espera aí. Me segurando seriamente para não falar palavrão. Então, assim, pode ser feito de um jeito bom, pode ser feito de um jeito ruim. Se você, por exemplo, segue aquela ideia mais recente, a que está mais vívida aí, de você tributar, só para dar uma ideia, isso daí não chega nem a ser, se você fizer direito, não chega nem a ser aumento de tributo. Mas se você começa a tributar distribuição de lucro e começa a retirar aquela mesma tributação que você está jogando lá em cima, a carga tributária que você joga lá em cima, você retira para ficar igual. Aqui embaixo, onde eu contrato, eu tenho o quê? Eu tenho um estímulo ao meio produtivo. Eu tiro a tributação de contratar e eu boto a tributação na distribuição de lucro, de modo que eu estimulo a operação a rodar muito mais. E aí, quando o lucro é distribuído, não deveria ter um grande efeito, muito possivelmente ter um efeito positivo. Eu tenho uma empresa que fica muito mais competitiva e que quando distribui, aí tributa. De modo que eu tenho todo o estímulo para ser mais operacional e aí quando distribuir, eu tenho, por ser mais operacional, muito provavelmente mais lucro para distribuir e aí quando eu distribuir, eu receberia a mesma coisa de antes ou mais do que antes, porém, o pedaço de ganho ali, a tributação está lá em cima, não aqui embaixo. Desse jeito, eu contrato mais gente, eu estimulo o giro da economia e por aí segue. Tributação não é uma coisa trivial. A ideia que se passa quando o político fala de tributação é uma ideia com desconhecimento zero de economia. Tributação não funciona assim. Tributação não é uma coisa que você mexe um pedacinho e nada acontece. Você mexe um pedacinho, você afeta uma cacetada de coisas. É butterfly effect. Teoria, efeito borboleta, é basicamente aquilo. Você volta no tempo e aí você belisca alguém e aquilo ali acaba com o planeta no futuro. É a mesma coisa com tributação. Você mexe um negocinho e aquilo ali tem efeitos e efeitos e efeitos que você não consegue calcular se você não parar de fato com uma equipe e avaliar aquilo. Por isso que esse tipo de coisa pode ser feita de uma forma positiva ou negativa. Eu não vejo o problema de fazer literalmente a vibe Robin Hood de você tributar um pouco mais de forma racional quem tem mais renda para que você tenha uma rede social maior. Caso, por exemplo, de renda mínima garantida. Vários exemplos já funcionando isso. Super positivo. Desde que seja feito com consciência, com passimônia e com um time econômico que saiba o que está fazendo. Zero de problema para mim. Não vejo como negativo. Imagino que a galera deve se assustar e que deve chamar de comunista e o caramba. Mas assim, tirando o bafafá todo inicial, não acho que seria um problema. E acho que seria positivo para o país como um todo. A gente tem alguns exemplos sendo promovidos. Algum país nórdico, não lembro onde. Califórnia foi feita também. Na África também foi feita. Agora acho que Nigéria. Mas vários exemplos. Acho que até que eu botei no canal tempos atrás. De renda mínima garantida dando um resultado, um efeito muito positivo na população. Na Nigéria, eles tiveram... Acho que na Nigéria. Eles tiveram um exemplo, inclusive, que foi além disso. Onde você fazia assim... O governo, ao invés dele financiar estilo BNDES, de emprestar dinheiro, ele pegava aquele dinheiro com o básico de um business plan. Ele jogava aquele dinheiro como dado aleatoriamente com auxílio de mentoria e tal para vários empreendedores que eram escolhidos através de um concursinho. Ele dava o dinheiro do governo. E aquilo dali foi feito como um estudo para justamente entender qual era o efeito de... O quão mais positivo seria, ao invés de emprestar, eu dar o dinheiro. Será que vai ter aquele efeito de todo mundo vai ficar encostado, ninguém vai trabalhar? O efeito foi super positivo e foi feito de um jeito completamente contraintuitivo. Por quê? Porque a gente gasta muito tempo confabulando sobre o que a gente acha que é o mundo e pouco tempo efetivamente estudando empiricamente como é que é o mundo. Então, assim, não vejo qualquer problema. Acho que eu me alonguei aqui. Um... Um...